Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Uma colisão frontal na manhã desta terça-feira, 26 de janeiro, deixou feridos na BR-116 em Camacuã. De acordo com informações, os veículos, um Siena com placas de Camacuã, um Palio com placas de Florianópolis e uma carreta com placas de Itajaí e Santa Catarina colidiram no trecho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta se deslocava no sentido interior capital e o Palio no sentido contrário. No momento da colisão, o Palio perdeu o controle e colidiu com o Siena. Um dos veículos acabou saindo da pista devido ao impacto. Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência. ... ... ... ...